Quais são as expectativas para o evento? Vamos aproveitar este ano pelo facto de termos um fim de semana alargado, de alargarmos a oferta que temos no evento, portanto vamos ter uma prova de, além das 24 horas de karting, vamos ter uma prova de resistência de Vespas e vamos ter um encontro de Supermoto, o Supermoto em Portugal está um bocadinho parado e apareceu um promotor que se espronizou para vir fazer um encontro, portanto vamos fazer um encontro de Supermoto, que é um espetáculo bastante agradável de ver e de assistir. E novidades? Basicamente as novidades passam por aí, as 24 horas temos os apoios das entidades todas que precisamos ter, da Câmara, da Junta, temos um patrocinador este ano que deu um nome à prova, que nos está a ajudar bastante para conseguirmos pôr o evento, portanto a Toyota fez um esforço grande para estar presente e para nos ajudar no evento, portanto vamos tentar corresponder às expectativas deles e dar-nos o retorno que eles merecem do evento, e aí às pessoas da cidade e tentar que as pessoas venham cá acima ao cartódromo, relembrando desde sempre que as entradas são livres, e que a oferta acho que é muito boa para as pessoas pedirem vir ver a variedade de espetáculos de esportes motorizados que vai haver cá em cima, portanto acho que é de aproveitarem e virem ao cartódromo e aproveitarem o fim de semana que vamos ter aqui. Tchau. Tchau.